Lá, 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 Malandro, eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro, eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque ou mulato Vivendo no mundo, morrendo de amor Malandro, sou eu que te falo em nome daquela Que na passará retorna, que estande a arte E lá na favela tem nome de flor Malandro, só peço até que tu tenhas cuidado As coisas não andam tão bem do seu lado Assim você mata a rosinha de dor Lá na favela tem nome de flor Malandro, eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro, eu sei que você nem se liga no fato Malandro, de ser capoeira, moleque ou mulato Malandro, morrendo no mundo, morrendo de amor Malandro, sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela, que na passarela é forte Que lá na favela tem nome de flor Malandro, só peço a Deus que tu tenhas cuidado Malandro, as coisas não andam tão bem do seu lado Assim você mata a rosinha de dor Malandro, só peço a Deus que tu tenhas cuidado Malandro, só peço a Deus que tu tenhas cuidado Foram me chamar Eu estou aqui o que é que há Foram me chamar Eu estou aqui o que é que há Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou A pisada de chão devagarinho Alguém me avisou A pisada de chão devagarinho Foram me chamar Eu estou aqui o que é que há Foram me chamar Eu estou aqui o que é que há Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou A pisada de chão devagarinho Alguém me avisou A pisada de chão devagarinho Sempre fui obediente Eu estou aqui o que é que é que há Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou A pisada de chão devagarinho Alguém me avisou A pisada de chão devagarinho Sempre fui obediente Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Juntei minhas lambas Juntei minhas lambas pra me distrair Quando eu voltar na baria Terei muito o que contar Volta de um nosso exame Que eu nasci no céu e não posso parar Foram me chamar Eu estou aqui o que é que há Eu estou aqui o que é que há